Agora que a loja acalmou, mas até agora estava lutada, que beleza, Peter! Movimento impressionante, sucesso absoluto! Claro, com a ajuda da TV Mais, né? Com certeza! Vamos falar de promoção porque está cheio de coisa aqui nesse Plaza Decor pra você hoje. Vamos direto, Peter, aqui, ó. Forte Flor Linha Acústica, é o único da categoria com 12 cores à pronta entrega, tábua larga, 15 anos de garantia, 74,90 colocado. Ótimo, você está vendo 6 cores aqui, tem mais 6 desse lado pra você. O que mais? Vamos falar desse aqui? Vamos falar do Forte Art, é um material que você pode molhar, ele não faz barulho, ele não necessita junto de dilatação, a colocação é rápida, a partir de 61,90, o metro quadrado também colocado. Nossa, achei que fosse mais caro, tá bom o preço. Muito bom o preço, o melhor preço de Porto Alegre. Excelente! E fibra piso? Fibra piso, ninguém tem preço mais barato que o nosso, o material tem 10 anos de garantia, as 8 cores eu tenho à pronta entrega, 52,90, o metro quadrado colocado e não se fala mais nisso. Muito bem, não se fala mais nisso, mas eu quero saber mais piso agora. Home e Flor, 15 anos de garantia, 8 cores também à pronta entrega, ninguém tem um piso com 15 anos de garantia por 59,90. A Espaço Decor tem, e o melhor, tudo em até 7 pagamentos sem juros. Agora vamos falar dos presentes, dos brindes, vamos lá? Vamos falar de brinde? Maravilha, comprou 30 metros, ganha a persiana vertical até 4 metros quadrados, cora a escolher. O que mais? Comprou 45 metros, ganha um tapete de cisal 1 por 1,45. Comprou 55 metros, o tapete é 1,45 por 2. Comprou 60 metros, ganha uma cortina plissada até 3 metros quadrados. Tudo isso aonde? Na Avenida João Vale, ligue 706 e o telefone é 3029 8470. A Espaço Decor fazendo muito sucesso aqui e aí na sua casa também.